Bem-vindo ao canal Padawan Plays, que fala com vocês é o Padawan e galera, eu estou aqui com um videozinho show de bola, um joguinho, é, não é novo, mas é o Super Mario Bros. U para Wii U. Vamos começar aqui, New, Story Mode, claro, tá bom, ok, beleza, tá bom, passa isso daí, U, é, isso daí mesmo, U, tá bom, Story Mode, vamos começar Story Mode aqui, vamos ver a historinha inicial aqui, Sempre tem aquela historinha, né galera Eita, o jantarzinho ali, pá, com os amiguinhos Eita, veio a filharada toda Pegou, socou, socou, socou Que maneiro Maneiro, maneiro, maneiro Eu joguei, tem muito tempo que eu joguei esse jogo, galera Mas agora me deu vontade de jogar de novo, eu gosto de jogar Mario Eu vou trazer aqui no canal vários Marios Eu vou fazer uma sessão Nostalgia, quer dizer, já tinha aqui sessão Nostalgia, né Mas agora eu vou trazer mais jogos Nostalgia, Mario, vou trazer Mario, vou trazer vários Marios aqui, eu me amarro no Mario Eu estou pegando um negocinho também só para fazer jogo retrô, hehehe, legal, né Ué, já pegou a princesa que está rolando Eita, ai, a filharada toda do Copa Do, do, do Balser, Balser Ah, filho da mãe Ó, essa deve ser a primeira fase, né Irado, irado Irado, muito bom Não lembro o Mario, como é que é, Corn Plants Então vamos lá para a Corn Plants Legal, vamos iniciar Cinco vidas, não pode, ah, pegar continue não dá, né Tem que ser Olha, é muito lindo esse jogo, é muito lindo Por isso que eu gosto de Mario, ele é lindo, ele é... Ah, Mario é demais, querido Esse jogo é lindo demais Ó, uuuuh, virei o Mario gigante Uma coisa que vocês podem me ajudar É, é Aqui eu não sei se tem Star Road Igual tinha no Super Nintendo Eu vou trazer aqui a do Super Nintendo também Deixa eu ver Eu sei jogar a do Super Nintendo todinha Oh Vamos voar, vamos voar, vamos voar aqui Vamos voar aqui Uou Não voa não, por que que não voa Ah, ele só põe nele, não voa Mas aqui ele vai para lá Ae garoto Entrei, sem querer Botei para baixo achando que não ia, mas foi Ia lá, haha Igual o Super Mario 1, né Igual o Super Mario, igual o Mario 1, né Aquele que tinha um cano aqui que jogava os caranguejos, né Idêntico, boa referência, gostei Muito legal Haha, muito legal Será que a gente acha uma vida aqui? Em algum lugar? Tá bom procurar Às vezes tem Destruímos tudo, destruímos tudo Não tinha nada Não tinha nada Não tinha nada Não tinha nada Tudo bem, vamos sair fora Legal, boa referência, gostei Do Mario 1 Ah, bem bonito Cabecei o cara com tudo, maluco Não quis nem saber Ah lá, 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 achei, cara Oh Não, vamos planar aqui Ae, planei, queria nem saber Plinei mesmo Aqui eu plano mesmo Ae garoto Muitas moedas, eu gosto de moedinhas Aqui temos que pegar moedas para fazer vidinhas, vidinhas Vidinhas e vidões Quase É porque aqui tem uma passagem secret Ae, lembrei Logo, lembrei agora Que eu vi ali É que eu já joguei essa fase aqui Vai que eu Ae, essa aqui eu não sabia Caraca, eu não sabia Caguei essa aqui, galera Não, sinceramente Eee, sem moedas Uma vida Não, sem brincadeira Essa aqui eu Eu não sabia, eu caguei mesmo Sem, sem zoeira Gostei, mas eu gostei Iiiiihá Muito bem Gostei Caguei Caguei, mas eu gostei Caguei, mas eu gostei Deixa de brincadeira Ué, eu joguei caralho na vida Hehehe, tudo bem Pô, caguei muito ali Fui fazer um negócio ali E caguei Mas tá bom, foi bom Vamos ver se eu consigo subir ali Subir Aqui eu subi mesmo O que que tem aqui? Ih, o tempo vai acabar hein Tô ruim de mira Aqui eu tô bem de mira Deixa eu sair fora Só tenho 90 segundos Vai, 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 vai Peguei as três moedonas Tá ok É porque tem muita moeda nesse jogo Né galera É muita moeda Mas eu quero lá embaixo Ae Planei Foi Ainda ganhei uma vida ali Quando eu rá Show de bola Oito vidinhas da primeira fase Mano, bom demais É bom demais Show Vamo lá, segunda fase Segunda fase Acordo de Planes 2 Vamo lá Acordo de Planes 2 Por que que tá assim? Tilted Tunnel Vamo lá Eu tô devagar galera Eu tô fazendo reconhecimento Eu não lembro de muita coisa aqui Eu sinceramente Eu gosto muito de Mario Mas eu não lembro de muita coisa Isso aqui eu joguei Tem sei lá Mais tempão Mas eu amo Mario Caramba, Mario Sai o Mario pro Switch né Eu não tenho Switch Infelizmente Mas assim que eu tiver Eu vou trazer aqui também Pra galera O Mario do Switch Pô, deve ser sensacional Vai toma O Mario do Switch deve ser sensacional Vamo lá, vamo lá, tô aqui calmo Meu, 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 meu controle Que tá vibrando Por que que você tá vibrando, cara? Irado Muito bom, cara Mario é muito bom Se você gosta do Mario, acho que pode entrar aqui Deixa eu ver se é isso Não, acho que não pode não Eu não sei Mas tem um aqui que entra, não tem um que entra Eu quero pegar muitas moedas O lance daqui, galera Uma coisa do Mario é você pegar Muitas moedas E fazer muitas vidas Porque Chega uma hora e começa a morrer Igual eu dou Acho que tinha que ser assim Show ira Ah, não, não morre não Caraca Quase que eu morri Desesperei aqui Desesperei aqui Desesperei totalmente Caraca Deixa eu pegar esse aqui Vamos fazer assim Eu já sei Que irado Vamo lá Ele tropeça na primeira Depois ele vai Aí, muitas vidas Congratulations Ah, foi só falar Eu me ferrei Quebra 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 e pega A plantinha Aí, toma Errei ainda, cara Eu consegui errar Opa, entrei no cano Que beleza Foi sem querer Essa aqui eu caguei Que delicia Olha quantas moedinhas Só que vai sumir né Vem mole aqui Perdi a moedinha Ah, maldição Tá bom Não tem problema não Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Toma É, um lance disso aqui É o seguinte Você fica cuspindo em todo mundo Você não consegue fazer Por exemplo De pegar a tartaruga E jogar ela aqui Eu não sei se ia funcionar Eu acho que ia funcionar Eu acho que essa Era a função dela Eu não sei também se ia né Dá um chute Aê, uma vida Onze, garoto Assim que eu gosto Como é que eu faço pra chegar ali? Ih Caraca Sem querer aí Vai, vai, vai Mas eu não peguei a outra moedinha Hum Que pena Só tem duas A do meio Eu não sei onde tá Mas eu não peguei Bom É a vida Dá pra acertar sempre Mas o que que será que Eu não prestei atenção ali Quando eu pego as três moedas O que que eu ganho? Eu ganho mais moedas, é isso? Caraca Tô com onze moedas Muito bom Também só achei meu fã da fase Como? Faltando O tempo tá Correndo Vai, 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 vai Era aqui ó, vamos lá Desde o Mario 1 Galera, eu jogo isso aqui Desde o Mario 1 do atalho Aeee, mais uma vida! Que delícia! Beleza! Show de bola! Galera, eu vou ficar por aqui fase 1 e 1, 2. Espero que vocês tenham gostado. 1 e 1, 2. Próximo vídeo, vamos trazer as outras fases aqui, continuação. Não sei se vocês estão gostando do vídeo. Se vocês gostam de ver jogo de Mario, né? Eu me amarro em jogar e gosto de ver também. Tá acontecendo, cara. Vamos ver primeiro o que tá acontecendo. Precisa gritar Mario! É, meu irmão, caos, terror e pânico Bom, galera, então é isso aí Ah, acho que foi o seguinte, antes de terminar Vamos entrar ali e pegar a segunda moeda É meio arriscado, pode perder na vida Bom, mas se eu pegar a segunda moeda, eu ganho alguma coisa Não, não, antes de terminar o vídeo, agora eu mudo de ideia Terminar o vídeo, coisa nenhuma Vamos pegar aquela segunda moeda que tá faltando ali Onde tá? Eu não sei onde tá Mas nós vamos pegar agora Vamos com calma, vamos fazer com calma Que a gente já sabe todo o caminho da roça aqui Vamos pegando todas as moedas possíveis E vamos Vamos pegar o seguinte, tudo que é moeda a gente vai pegar E vamos achar aquela terceira moeda ali Sem afobação Pra não perder vida Tamo com 13 vidas, é importante manter a vida Sou eu que tô apertando essa porcaria aqui Errado Burro pra cacilda, sou eu, burro Eu não sei onde tá a outra moeda Queria saber Tá faltando só a moeda do meio, galera Só a moeda do meio Não entra aqui Não entra aqui Não entra aqui Eu não sei onde tá essa moeda Quase que eu fui Como foi? Eu fui na velocidade Tá E falei não, não, não Foi Tá Essa seria a primeira Agora que tem que começar a busca A busca é agora Vamos fazer assim A gente vai correr aqui Vamos voltar aqui Ok Será que eu tinha que ter entrado em algum cano aqui Ah, pode ser esse hein Ou eu entrei aqui Deixa eu ver Não, eu entrei aqui Putz, dei mole Não só entrei aqui Como eu dei mole Foi, garoto Não peguei tudo Não peguei tudo Mas foi menos pior do que da última vez Pronto Ok Mas eu quero saber não é isso Eu quero saber Cadê a moedona A moedona Queria machar a moedona Tá Ah Sabia que tinha Que tinha que ter alguma coisa aqui Acho que vamos achar a moedona agora Opa O que vai rolar? Aí, sem querer Caguei O que faz isso? Vai entrar aqui mesmo? Eu entro Deve ser Ah é Aê Peguei a terceira moedona Show de bola Legal Foi sem querer galera Essa foi muito sem querer Caguei bonito Essa Caguei legal Foi merda Mas foi legal Gostei Deixa eu ver se dá pra entrar aqui Não dá pra entrar em nada Vamos nessa Peguei as três moedas Mais uma vidinha Mais uma vidinha 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 Garoto 16 vidinhas Era só bater ali Acho que eu vou embora Acho que eu vou embora Porque eu tô perdendo muito tempo aqui E eu vou acabar morrendo Nice 16 vidas Tô bem pra caramba Achei a outra moedona Que foi sem querer Aquele sem querer Sabe como é que é né Vou tentar pegar uma vidinha Putz Não peguei 4 mil Show de bola É isso aí Agora sim galera Eu pensei que ia finalizar da última vez Não finalizei Porque eu quis Ganhar a fase completa Tá aí Estão aí as três moedinhas aí Conseguimos Agradeço a audiência de vocês Deixa seu like Se você gostou Compartilha com a galera Pô Somos como Guerreiro mesmo Agradeço a audiência de vocês Siga Twitter Facebook E demais redes sociais Tamo junto Valeu Uhul Fui